Esses são os melhores ID's de Mandrake Cria aqui no Brookhaven. Galera, faz muito tempo que eu não trago ID de Mandrake Cria pra vocês desse estilo, né? É que me pediram bastante aqui nos comentários, então hoje resolvi voltar um pouquinho no tempo e trazer esses ID pra vocês. Cara, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Como meu escrito tá pedindo aqui, ó, rumo ao 100k, então já deixa aquele seu super like e se inscreva no canal se você for novo aqui. E ativa o sininho de notificação porque a gente traz skin de CNPC, de Mandrake Cria, de CNP, de todos os tipos aqui no Brookhaven, galera. E assim que a gente chegar à nossa meta de 100 mil inscritos, a gente vai tá fazendo um sorteio de uma perna de zumbi e uma perna de gelo totalmente grátis. É isso mesmo, é muito simples participar desse sorteio, basta você assistir esse vídeo até o final que eu vou explicar como que vai pra participar, beleza? Então, como de costume, já vamos subindo aqui no Morro dos Mandrakes pra gente tá pegando a nossa mansão ali em cima porque a skin fica bem mais top nas mansões. E ó, e hoje eu tô jogando com 3 inscritos aqui, 3 não, 4. 4 inscritos diferentes pra você jogar comigo, basta você comentar o seu nome aqui nos comentários que eu tô tentando adicionar todo mundo, beleza? E então já vamos vir aqui, opa, ah não, cara, toda vez que eu vou pegar uma mansão aqui pra virar uma skin, tem alguém aqui nessa casa, não é possível, doido. Toda vez isso, eu não tô, não tô mais aguentando, cara. Ai, ai, viu? A gente vai ter que ir lá pro Morro dos Ricos, cara. Então vamos vir aqui, ó, tá escolhendo um carro pra todo mundo subir nesse carro, doido. Eu vou pegar esse ônibus aqui, como sempre, né? Ó, vocês tão vendo aqui que tem duas pessoas com a mesma skin, cara? Essas duas pessoas aqui, certeza que pegaram essa skin no meu canal porque fui eu que fiz e ela ficou muito, muito linda. Se você gostou dela, olha aqui, basta você ir nos últimos vídeos que eu postei e tá virando ela. Opa, o menorzinho ali ficou pra trás, espera ele, cara. Vem cá, doido, vem cá. Bip, bip, opa, sobe, sobe. Aê, agora sim, ó, e chegou mais um, cara. Tem 3 pessoas com essa skin, eu acho que o pessoal gostou bastante, hein? E assim que eu chegar na outra mansão ali, eu vou dar um salve pra todo mundo, doido. Porque todo mundo que tá participando do vídeo merece um salve, né? Deixa eu aumentar a velocidade aqui do nosso carro pra correr muito rápido e ganhar um carro de Fórmula 1. Então, se segura aí, doidinho, que tá aqui em cima pra não cair. Vamos virar aqui, ó. E o cara falou que me ama, eu também te amo, cara. Vamos vir aqui agora fazer a curva com tudo assim, ó. Nossa senhora, que rápido, cara. Agora, a gente pode vir aqui e tá pegando uma mansão diferenciada. Eu vou tá pegando essa aqui porque eu gostei bastante dessa nova mansão e fica muito legal. Enquanto carrego, vou deixar um salve pra todo mundo aqui, ó. Um salve pro Jacu, lá, ele. Um salve pro Gustavo, um salve pro Biel, pro Marcos Davi. Nossa, olha, tem muita gente hoje aqui com a mesma skin, cara. Pro Caveirinha, como que chama esse menorzinho aqui do carro. Pro Piso, um salve pra todo, pro todo mundo mesmo. Falta esse menorzinho aqui, ó. Qual que é o seu nome, cara? Fica paradinho aí, doido. Ixi, não sei desse nome aqui não, cara. Ah, Jeanzinho, como não sei, doido. É que tem uns negócios aqui na frente, não dá pra ver direito, cara, ó. E o Caveirinha já mandou pedido de amizade. Igual eu falei pra vocês, quando eu estiver gravando e chegar pedido de amizade aqui, eu vou aceitar todo mundo. Ó, e o Samuel já se juntou aqui a nossa experiência. E tá todo mundo sentado aqui em cima, cara. Ô, aqui em cima não, né, doido. Sentado aqui embaixo, cara, ó. Vai ficar bem legal se eles ficarem aí e eu fazer um show aqui pra todo mundo, né. Deixa eu ver se eu acho o microfone aqui, ó. E eu vou fingir que eu vou cantar pra eles, cara. Porque, pra quem não sabe, eu sou cantor, né, cara. Vocês sabem disso, né? Eu canto muito bem, vocês não têm ideia, doido. Aqui, eu acho que esse aqui é o microfone, né. Eu vou cantar pra todo mundo, ó. Ah, 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 aí, pronto, acabou o show. Que lindo, cara! Que lindo! Espero que vocês tenham gostado. Enfim, galera, sem enrolação, vamos ver aqui, ó. Tá ligando a luz pra ficar bem claro. E tá começando a virar essa skin, beleza? Ah, lembrando, eu vou colocar uns acessórios extra aqui nessa skin. E se você quiser ganhar eles, basta você participar do vídeo, comentar nos comentários que você participou. Que eu vou tentar dar pra quase todo mundo. Que viagem é essa, véi? É impossível dar pra todo mundo, galera. Porque tem muita, muita gente. Mas em todos os vídeos, eu tô selecionando algumas pessoas pra tá ganhando essa skin, beleza? Então, como de costume, já vamos encostar aqui no cantinho. E tá virando a nossa skin, ó. Vou virar ali pra baixo, o pessoal ficar aparecendo no vídeo. E todo mundo ficar feliz. Um salve pro Cauê. Chegou mais um doido aqui, ó. Um salve pro Sassá, Moel. Um salve pra todo mundo que tá participando do vídeo. Um salve! Agora, vamos encostar aqui. Como de costume, vamos tá removendo todos os itens que a gente estiver usando. Como eu tô usando só o cabelo e a mochila, eu vou remover só esses dois, beleza? Agora, vamos começar a colocar os itens secretos, cara. Que esses itens aqui estão muito, 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 muito legal. O nosso primeiro ite, basicamente, é o ite 12, 43, 23, 42, 407. Cara, basicamente, esse cabelo aqui, ó. Com disfarçado, fica muito, 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 muito legal. Feito isso, a gente já pode colocar o nosso próximo ite, que é o 605, 72, 11, 87. Basicamente, essa hora preta, olha só como fica muito legal. Feito isso, vamos colocar o nosso próximo ite, que é o 13, 32, 60, 54, 8, 3, 9. Cara, o mundo ficou peladão aqui do meu lado, cara. Caramba. Nossa, tomara que o meu editor borre isso, cara. Nossa senhora, não sei se vocês viram. O cara ficou todo peladão aqui do meu lado. Isso não pode, não. Agora, vamos colocar o nosso próximo vídeo, que é o 11, 13, 0, 8, 13, 861. Basicamente, esse pescoço... Laranja não, né, Brão? Ô, Brão, esse aqui é azul, cara. Vamos colocar esse pescoço aqui azul, que fica bem legal e combinou com o nosso óculos. Olha só como fica super top. Feito isso, vamos colocar o nosso próximo ite, que é o 11, 45, 40, 61, 72, 2. 72 não, Brão, 77, 2. Caramba, cara. Hoje tá difícil de falar os ite aqui, viu, galera? Deve ser porque eu comi bastante e eu tô muito cheio, doido. Tô ficando gordinho já, hein? Agora, vamos colocar o nosso próximo ite, que é o 95, 87, 46, 80, 98. Basicamente, essa camisa preta com os detalhes azul pra combinar com a nossa skin, porque fica muito, muito top quando tá tudo combinando. Feito isso, vamos pro próximo ite, que é o 14, 26, 08, 06, 7, 2, 4. Basicamente, essa calça aqui, preta com detalhe azul também pra combinar com a nossa skin. Feito isso, vamos colocar agora o nosso próximo ite, que é o 10, 73, 01, 11, 839. Doido? Basicamente, é esse cinto de batalha aqui, tá vendo? Esse cinto que fica muito, muito, muito legal. Esse cinto aqui combina com a nossa skin e fica muito top. Feito isso, a gente tem que vir agora aqui e tá mudando o estilo do nosso personagem pra esse aqui. Pra ele ficar com os braços um pouquinho mais abertos e a arma encaixar certinho aqui, tá bom? Feito isso, vamos colocar então o ID da arma, cara, que é o 67, 75, 27, 26, 46. Basicamente, essa arma laser, olha só como fica muito, muito legal. Agora, vamos colocar um ID que eu acho muito importante nessa skin, não pode faltar, que é o 14, 40, 21, 32, 729. Basicamente, é uma espécie de óculos que fica aqui na face do nosso personagem e olha só como fica muito legal. Agora, vamos colocar o nosso próximo ID, que é o 11, 36, 30, 01, 316. Doido? Basicamente, essa maquiagem escorrendo fica muito, muito, muito legal mesmo. Feito isso, a gente já pode vir aqui e tá colocando o nosso próximo ID, que é o 12, 95, 23, 22, 187. Basicamente, essa espada azul, olha só como fica muito legal. E cara, olha isso, tem 1, 2, 3, 3 inscritos com a mesma skin, cara, que eu mostrei pra vocês, acho que foi ontem ou antes de ontem, cara. Ficou muito, muito, muito legal essa skin, mas nesse rapazinho aqui faltou a asa. Agora, vamos colocar aqui os nossos dois últimos IDs, galera, que basicamente é o 12, 13, 47, 11, 0, 97. Doido? É, tá vendo aqui ó, é uma espécie de rádio que fica aqui no ombro do nosso personagem e fica muito, muito, muito legal. Feito isso, eu vou deixar um ID opcional pra vocês, tá bom? Então, eu particularmente não vou usar ele, porque o colete fica tampando os detalhes azul e eu acho que não fica muito legal, cara. Aqui é o ID 70, 28, 76, 91, 75. Tá vendo esse colete? Olha só como ele tampa os detalhes azul e não fica tão top no nosso personagem. Então, eu vou vir aqui e tá removendo ele. Mas se você gostou, não tem problema, pode usar, tá bom? E olha só como essa skin ficou muito linda, cara. Comenta aí nos comentários uma nota de 0 a 10 pra essa skin, né, cara? Na minha opinião, vale nota 1000. Eu gosto bastante desse estilo e fazia muito tempo que eu não trazia a skin nesse formato. Eu trouxe porque me pediram bastante, cara. Me pediram bastante mesmo. Então, eu vou tentar trazer mais elas pra vocês, tá bom? Agora, eu vou colocar a perna de zumbi e a perna de gelo pra vocês verem como que fica muito top nessa skin. Então, no estralar de dedos, eu já volto. Pronto, galera. Já voltei. E olha só como essa skin aqui ficou muito mais top, cara. É sério. Se merecia nota 1000 daquele jeito, agora merece nota 1 milhão. Porque ficou muito, muito, muito legal. E, ó, se inscreve no canal. Nota 1000. Um cara tá falando que eu sou os melhores da skin. Muito obrigado, galera. Eu gosto muito de gravar com vocês. Hoje tem bastante pessoa. E assim que eu encerrar esse vídeo, eu vou ficar aqui com vocês conversando. Jogando um pouquinho com todo mundo junto, beleza? Beleza. Eu espero bastante que vocês estão gostando das skins, cara. Se você quiser uma skin diferente, não esquece de comentar aí que eu tô tentando trazer skin pra todo mundo, beleza? Então, galera, até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço, Dubrão. Obrigado por participar, quem tá aqui. Se eu fiquei sem dar um salve pra alguém, me perdoa. Então, até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau.